E a gente começa o programa de hoje com um vídeo, um super vídeo, um vídeo que mostra a atuação criminosa de meliantes que não deixam ninguém comer em paz. Ninguém deixa as pessoas hoje em dia mais ir para a farmácia, ninguém deixa mais ninguém comer em paz, agora estão assaltando direto aí os restaurantes, as lanchonetes. Cadê o vídeo? Coloca para mim no ar o vídeo aí que você vai ver o momento exato em que essas pessoas entram, chegam ali numa lanchoneta, todo mundo tranquilo, na paz. Olha lá os dois motoqueiros ali, olha os dois motoqueiros. O pessoal está no rodízio, eu acho, viu? Está comendo uma pizza e aí eles chegam e assaltam todo mundo que está ali comendo a pizza na tranquilidade. A pizza fica do lado de fora do restaurante, está ali na calçada e eles chegam abordando todo mundo e levam o celular, levam chave de carro. Tem como continuar a refeição depois disso? Não tem mais como você comer na calçada, não. Tem que estar trancado do lado de dentro do restaurante. Essa atuação criminosa registrada pelas câmeras de segurança desse restaurante, está aí, você está acompanhando as imagens. Olha aí o pessoal, olha aí o pessoal. Ainda tem um que atira contra eles, olha só isso, olha só isso. Um dos clientes sai atirando contra os dois criminosos. Olha você que está acompanhando as imagens aí. Esse caso aconteceu, aconteceu, foi ontem diretor, 5 de fevereiro, foi ontem. Foi ontem por volta de 9 horas e 54, quase 10 horas da noite. Quase as 10 horas da noite. Eles chegam na moto, roubam todo mundo e quase desembarcam desse mundo, numa reação ali desesperada de um dos clientes que está sentado ali, que estava sentado. 10 horas da noite, 9 e 54, foi quase 10 horas da noite. Ninguém pode mais comer em paz, ninguém pode mais viver em paz. Olha aí, olha o momento. Olha o momento que vai o cliente. Olha ali o momento, já saiu atirando. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Nas duas motos, duas motos atuando. E aí ele corajosamente foi lá, mas não pode reagir porque o cliente tem família, tem amores em casa, tem gente em casa esperando por ele. E esses dois aí, ó, estão pra matar ou pra morrer, não estão nem aí, não querem saber de nada. Mais uma imagem do circuito interno, circuito de segurança flagrando uma atuação criminosa na nossa cidade. É destaque que a gente está trazendo pra você no nosso programa da comunidade que já começa com os dois pés. São 11 horas e 4 minutos, participa do programa com a gente, liga pra gente pro 3307-39-5151 e 3307-3952. Se você conhece qualquer um desses indivíduos que você acabou de ver no vídeo, liga pro 181, telefone da polícia, onde você não é obrigado a se identificar. Ninguém é obrigado a se identificar no 181. Sabe quem são os dois meliantes, sabe quem são os dois criminosos, entra em contato pelo 181 e entrega os dois, porque esses dois precisam ser presos. Estão tirando a paz e a tranquilidade da sociedade, que é pra isso que serve a cadeia. Cadeia serve pra isso, pra poder tirar quem tá tirando a paz e colocar na cadeia. Levar pra dentro da cadeia quem tá tirando a tranquilidade e a paz de quem tá na sociedade vivendo tranquilamente. E esses dois aqui tem que ir pra cadeia. Vamos esperar pra ver se a polícia consegue prender os dois, viu? 11 horas e 5 minutos. Olha o que eu vou trazer pra você. Júlia Luísa Lima de Souza, de 21 anos, está desaparecida desde a manhã do dia 25 de janeiro deste ano. De acordo com o pai dela, o seu Francisco Souza, no dia em que ela desapareceu, a jovem saiu por volta das 8 horas da manhã da casa onde ela morava, que fica ali na Avenida Brigadeiro Hilário Urjão. Primeira etapa do bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias dela. Quem puder colaborar com informações, puder dizer onde está a Júlia Luísa, de 21 anos, entre em contato pelo telefone 3214-2268. 3214-2268. E pra falar com o pai dela, você também pode ligar pro telefone 92-DDD-991-5029-62. Júlia, se você está, de repente, na casa de um amigo, está na casa de um conhecido, né, por favor, entre em contato com os familiares, dê notícias, os familiares estão desesperados. Nós já estamos no dia 6 de fevereiro, ela está desaparecida desde o dia 25 de janeiro. Então, dê notícias, avise os seus familiares, seu paradeiro. E se você sabe o paradeiro da Júlia, também ligue pra eles e informe onde a Júlia se encontra. Porque o pai está desesperado, as pessoas que amam a Júlia, que cuidam da Júlia, estão desesperados. E ela saiu tranquilamente de casa, 8h30 da manhã e até agora não voltou mais. Estão todos extremamente preocupados pra tentar entender onde está a Júlia. 11h07. Liga pra gente, manda o seu telefone, manda a sua foto, manda o seu vídeo. Participa conosco do nosso programa da comunidade que a gente está aqui esperando por você. Na madrugada de hoje, a polícia militar apreendeu 20 quilos de drogas em uma embarcação que vinha de Tefé, lá no Porto de Manaus, aqui no Porto de Manaus. E ainda apreendeu Robson de Souza Coelho, de 25 anos, o dono dos entorpecentes. Foi por meio de uma denúncia anônima que a polícia descobriu que as drogas estavam sendo transportadas dentro de uma mala. Olha aí, olha o homem. Esse é o homem, tá? Estava vindo aqui pra Manaus. O homem vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Aí o caboclo acha que vai faturar uma grana preta, né? Vou ganhar dinheiro traficando. Vou ganhar dinheiro levando drogas pra Manaus. Quebra a cara. E olha, já é a segunda apreensão que a gente tá vendo a polícia fazendo. Ontem a polícia também apreendeu aí uns 16 quilos de drogas. Nós trouxemos aqui no nosso programa da comunidade. E essa droga toda tá chegando devagar, sabe pra quê? Pra abastecer o período do carnaval. Infelizmente, muita gente no carnaval não quer só saber de brincar, de se divertir, quer saber de usar entorpecentes. Há exemplos, infelizmente, do que acontece também em Parintis, em época de festival folclórico, lá da ilha, né? Então a polícia tá redobrando os cuidados pra poder evitar que essa droga toda desembargue efetivamente aqui na cidade. Então a gente tá vendo aí mais uma apreensão da polícia. Parabéns à polícia. 11 horas e 8 minutos, a gente sai de lá do porto, onde traz a notícia de um traficante, e vai lá pro Novo Reino, que parece que a denúncia de lá é parecida com essa daqui, viu? Telespectador tá na linha, não precisa se identificar. Alô, telespectador, fala comigo. Bom dia, irmã. Bom dia. Qual é a denúncia que a senhora traz aí lá do Novo Reino? Eu gostaria de denunciar, porque aqui na frente da minha casa é um trafico de droga, aqui no Novo Reino, na rua Ripihá. Os policiais, quando vêm aqui pra prender esse traficante, eles vêm aqui e a gente denuncia, eles ainda chegam aqui na rua dizendo que é a população que denunciou, eles vêm aqui só pegar o dinheiro dos caras e as drogas eles deixam pra eles continuarem vendendo. Todo dia e de noite, eles vêm aqui só pra pegar o dinheiro dos caras. Olha, gravíssima a denúncia da telespectadora. Produção, fala com a nossa telespectadora. A denúncia da telespectadora que vem lá do Novo Reino, muito obrigada pela participação no programa de hoje, muito obrigada pela participação. A denúncia da telespectadora que vem do Novo Reino é a seguinte, eles ligam pra polícia, segundo a telespectadora. Eles ligam pra polícia e a polícia, segundo ela, vai lá e não faz a prisão dos traficantes. E ela tá desesperada porque boca de fumo, na rua onde a boca tá operando, né, lá na rua onde a boca tá operando, tem muito o quê? Tem muito o quê? Você que tá do outro lado acompanhando o programa. Tem muito assalto. Os cidadãos, as pessoas de bem, não conseguem viver em paz. Sabe por quê? O usuário de drogas chega lá na rua pra comprar a droga lá na boca. Não tem dinheiro. Vai fazer o quê? Vai roubar o cidadão, vai roubar o celular, vai roubar o pai de família. Então, atenção, polícia militar, anota direitinho o nome da rua, lá do Novo Reino, onde a telespectadora denuncia a falta de policiamento e, consequentemente, o tráfico de drogas. E fez uma denúncia mais grave. Diz ela que, segundo o quê? Que é quando a polícia chega, não faz a prisão dos traficantes e ainda recebe dinheiro. É gravíssima essa denúncia. Vamos acompanhar direitinho. Vamos embora chamar a polícia pra saber quando é que a polícia vai fazer ronda por lá e desfazer essa boca de fumo lá no Novo Reino. 11h10, o menino de 2 anos desapareceu depois de cair de um flutuante. Foi em Itacoatiara. Quem conta pra gente os detalhes é Meisha Piano. Pois é, foi isso mesmo. As buscas pelo corpo do menino de 2 anos de idade foram encerradas por volta de 6h40 da tarde por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A criança aqui caiu em um flutuante na comunidade São Raimundo, na Ilha do Soriano, no município de Itacoatiara. Ele estava em um flutuante quando caiu e sumiu rapidamente. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o local é de difícil acesso e as buscas agora continuam apenas na superfície com uma equipe da Marinha do Brasil. Eu volto com você ao estúdio. Que tristeza, aquela história, criança cega, né? Se o pai não tiver com a criança amarrada no tornozelo, amarrada no tornozelo, a criança cega e acaba se colocando em risco, se colocando em perigo. A gente viu mais um caso aí de uma fatalidade. Criança de 2 anos caiu no rio. Os bombeiros ficaram o dia, durante todo o dia, tentando achar o corpo da criança e não encontrou o corpo da criança. E uma criança de 2 anos ainda tem outra característica. A pele, o tecido dela, né? A pele é muito mais frágil, muito mais vulnerável do que a pele do adulto. Então fica muito mais suscetível aos peixes, né? Para que os peixes acabam comendo a criança, se for o caso de não se encontrar realmente a criança com vida. E, infelizmente, a gente vê aí mais um caso de afogamento nos nossos rios. O Meio Chapiama traz a notícia de que a criança caiu do flutuante, desapareceu e, mesmo depois das buscas do corpo de bombeiros, a criança não foi encontrada, o que é uma tristeza enorme para os familiares desse menino de 2 anos, infelizmente. Oze, doze, doze. Vamos lá, que tem denúncia da nossa comunidade aqui na tela do programa. Os moradores da Rua Mata Mata, no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, procuraram a produção do Agora. Ligaram para o nosso telefone, mandaram mensagem para o nosso WhatsApp. Quando a gente vai lá fazer a reportagem, não é só uma denúncia, não. São várias. E a gente está ali, ó, na mutuca, cuidando para ver se vai ser feito o serviço ou não. E eles denunciaram a falta de infraestrutura no local, lá da rua. E a gente vai acompanhar agora, 11 horas e 13 minutos. Os moradores da Rua Mata Mata, do bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus, procuraram a produção do programa Agora para denunciar a falta de segurança e infraestrutura do local. A Rua Mata Mata não recebia trabalho de asfalto há cinco anos. Depois da denúncia, a produção entrou em contato com a Seminf. Acho que até o sábado, da semana que vem, talvez deve resolver os problemas todo dia aqui, esse buraco aqui. Se der, o asfalto vem logo, talvez termine antes, se quiser sair, né. Mas o certo mesmo é até o fim da semana que vem, porque está chovendo muito, né. Melhorou um pouco, né, mas ainda continua um pouco precário o sistema de segurança que nós queremos para cá, né. Porque essa rua aqui de noite é muito perigosa, principalmente a iluminação, que fica escura aqui de noite, é muito perigoso trafegar aqui, né. Isso é um problema, né. Até mesmo para os moradores que moram na proximidade, nós que trabalhamos com o aplicativo, a gente recebe alguma chamada até mesmo aqui do Viver Melhor. E o horário que nós passamos aqui à noite, fica algumas pessoas, a gente não sabe se é de bem ou não. E fica difícil para a gente estar trabalhando à noite aqui, até mesmo por falta da infraestrutura, iluminação, que então se torna muito perigosa essa situação. Os problemas não pararam por aí. A falta de iluminação pública tem facilitado a ação dos bandidos. O pequeno Vinícius, de 12 anos, fala o perigo que é passar por aqui, principalmente à noite. Aqui é muito perigoso aqui de noite, passar por aqui muitos buracos. A mais é à noite que tem muito assalto. Assalto que tem gente que fuma, entrei por esses matos aí. É ruim demais. Dá até medo de passar aqui à noite. Agora os moradores da rua vão ter que esperar os responsáveis pela iluminação e segurança pública. Para uma criança ter a consciência da necessidade da rua é demais, viu? Você vê a que ponto que chega a denúncia da rua Matar Matar no Santo Telvina. A criança está reclamando. Porque para a criança tudo é uma brincadeira. A criançada quer saber de se divertir, fazer amarelinha lá no chão, né? Que bom quando a gente ainda vê uma criança fazendo amarelinha no chão, brincar com a criançada, com os outros amiguinhos. Não quer saber dessa confusão que é a confusão de adulto, de achar que ele é que vai ter que resolver a situação com o poder público. Ele não quer saber disso. Ele quer saber de brincar. E para você ter uma ideia, a coisa chegou numa situação que a criança está pedindo socorro. Não tem condições. Está com a infraestrutura muito ruim. Está muito esburacada a rua. Esse é o discurso da criança. Olha só o que a gente está trazendo para você que está aí do outro lado. Fora essa reclamação também de falta de iluminação pública, que é a imagem que você está pegando agora. O que facilita mais ainda a ocorrência de assaltos também. Reclamação da criança ali dizendo que está acontecendo muito assalto aqui. Está tendo muito roubo. Uma criança. Você imagina o que é isso? Uma criança. Então a gente está vendo que a falta de iluminação pública, ela ajuda sim. Ajuda a atuação criminosa. Porque o bandido não quer mostrar o rosto. O bandido não quer aparecer para as câmeras. O bandido, ele está querendo cometer o crime. Nós mantivemos contato com a Secretaria de Segurança Pública. E em nota, a SSP informou que encaminhou o caso para a assessoria de imprensa da Polícia Militar. Para que a Polícia Militar tome as providências de fazer a ronda ali, de mandar uma viatura até o local. Para poder acompanhar todo esse andamento e trazer segurança. Trazer a sensação de segurança para as comunidades e para as pessoas que estão ali naquela rua. Na rua que a gente está trazendo aqui do Santo Telvina. Porque pior, melhor do que ter segurança, é você ter a sensação de segurança. Você poder andar na rua e saber que não vai ser assaltado. Aquilo que você anda e fica com aquele bolo no estômago assim. Meu Deus, eu posso ser assaltado a qualquer momento. Eu quando saio de casa, às vezes para trabalhar ou volto para casa já tarde da noite, não baixo o vidro de jeito nenhum. É uma tristeza isso, gente. A gente anda desse jeito, sem poder sentir o vento no rosto, né? Mas infelizmente, por enquanto está assim. A gente espera que essa segurança evolua e que a gente volte a ter de novo aquela sensação de que está andando por um lugar seguro. 11 horas e 17 minutos. Tem mais telespectador na linha do programa da comunidade. Dessa vez vem lá do Viver Melhor. Alô! Olá, tudo bem com a senhora? Tudo, Márcia. O que você traz para a gente de denúncia do Viver Melhor? Olha, eu como mãe, eu estou indignada, entendeu? O ano letivo está começando, começou hoje, para as escolas municipais. E eu estou fazendo uma reclamação porque o meu filho está sem professor, praticamente 10 salas de aula sem professor. Qual é a escola? Entendeu? Inclusive, salas especiais também. Qual é a escola? É a escola municipal Benjamina Dias. Escola municipal Benjamina Dias. Escola da CEMED, né? Ok. Qual é a idade do seu filho? Nove anos. Nove anos. Não tem previsão, né, de terem novos professores. Não tem previsão de professor. Muito obrigada pela ligação. Fala com a produção, não desliga o telefone não, que a gente vai procurar saber com a CEMED o que está acontecendo na escola municipal Benjamina Dias. Foi isso que disse aqui a telespectadora, que mora no conjunto Viver Melhor, no residencial Viver Melhor, e reclama que os filhos estão indo para a escola, já iniciou o ano letivo no serviço público, inclusive no serviço particular também, e agora eles não estão conseguindo ter aulas, porque, segundo a telespectadora, não tem professor na sala. São dez salas, né, que ela disse ali, todas as salas, segundo o telespectador. Vamos manter contato com a Secretaria Municipal de Educação, com a CEMED. Produção, por favor, entre em contato, para poder saber o que é que está acontecendo, se foi um dia excepcional, que os professores faltaram, se realmente não tem professor, se tem data para que esses professores assumam essas cadeiras, assumam as salas de aula e comecem a educar essas crianças. 11h19, você que tem, do outro lado, acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai tentar falar daqui a pouquinho com o Juliano Couto, que está lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Ontem ele entrou conosco ao vivo para falar a mensagem do governador, né? Ah, sim, o Juliano está na Câmara Municipal? Ontem nós noticiamos a Assembleia Legislativa, né, trouxemos, inclusive, a mensagem do governador do Estado do Amazonas, que foi lá abrir os trabalhos na Leã, e hoje ele está na Câmara Municipal, né, e vai trazer para a gente como é que está o início dos trabalhos para os vereadores. Oi, Juliano, bom dia. Márcia, bom dia para você, a gente está aqui acompanhando esse primeiro dia onde o prefeito de Manaus, o prefeito Arthur Neto, faz a abertura aqui, a gente tem sete novos vereadores este ano, ele está falando nesse momento, a gente tem um bloqueio aqui com os negrafistas, porque os revoltas ficaram separados dos negrafistas, mas eu já anotei aqui alguns pontos importantes que o prefeito contou nessa mensagem que ele está dando aqui nesse dia de trabalho na Câmara Municipal de Manaus, ele falou que pela sexta vez consecutiva, né, portanto aí, primeiro de janeiro de 2013, foi quando ele começou a fazer aqui, né, essa mensagem importante aqui na Câmara Municipal de Manaus, ele fala que o mesmo orgulho ele sente em exercer pela terceira vez, de acordo com o voto popular, o comando da cidade de Manaus. Agora, ele contou algumas coisas importantes que foram realizadas no ano de 2018, como, por exemplo, o recapiamento de 11.500 ruas na cidade de Manaus. Ele falou que em 2013, ele recebeu a prefeitura aí com um mombo de 347 milhões e que esse mombo foi sanado, tem agora apenas 14 milhões, né, para acabar com essa dívida aí da prefeitura. Ele pretende deixar a prefeitura sem dívidas e ainda com o dinheiro em caixa. Ele também contou outras coisas importantes, Márcia, por exemplo, ele disse que vai mandar aqui para casa um projeto que visa garantir nos moldes da AGMAM a independência da Manaus Previdência, ou seja, para garantir aí a aposentadoria de quem já está aposentado e também a aposentadoria de quem pretende se aposentar dentro dos moldes da prefeitura, é claro, também. E ele destacou também a entrega de algumas lanchas para a área ribeirinha da zona de Manaus, a parte ribeirinha da cidade de Manaus, atendendo aí as calhas do Rio Negro e também do Rio Solimões. E a novidade que ele disse é que esse ano, agora de 2019, vai ser um ano de obras, muitas obras para a cidade de Manaus. Ele destacou aí a construção de mais apartamentos para servidores da cidade. Ele está terminando agora, Márcia, a mensagem da prefeitura destacando o grande valor da zona franca de Manaus. Ele falou que é um modelo que precisa ser repensado, até porque a zona franca garante aí a floresta em pé, gerando milhares de empregos. Ele falou que a gente não pode desvalorizar esse grande serviço da zona franca à região amazônica. Volto com você, Márcia. Obrigada, Juliano Couto, que vai acompanhar todos esses trabalhos. Essas imagens aí foram logo um pouquinho mais cedo, né? Onde o Juliano está lá desde as primeiras horas de funcionamento da abertura da Câmara. Acompanhou essa movimentação aí antes da fala do prefeito Arthur Neto, que foi senador da República e, portanto, não esquece de mencionar a questão da zona franca. A gente sabe que hoje ele está à frente da prefeitura no seu segundo mandato. É a terceira vez que ele assume a prefeitura municipal da capital do Amazonas, a nossa Manaus, e ele sempre menciona o fortalecimento e a importância da manutenção da zona franca de Manaus, porque o prefeito Arthur Neto, que foi senador por muito tempo, por vários mandatos, acaba sempre tendo essa articulação política em Brasília, sempre se esforçando para manter. Trabalhou muitas vezes ali no combate, na manutenção da zona franca, na prorrogação do modelo zona franca. E a gente vê mais uma vez ele mencionando isso, além, é claro, de trabalhar sempre ali na contribuição, na colaboração com a questão do asfaltamento. Falou sobre Manaus hoje ser uma capital pagante, uma capital que tem crédito no mercado, que tem crédito nos bancos. Então a gente está vendo toda essa fala do prefeito Arthur Neto e a informação completa dessa reportagem você acompanha às 5h15 da tarde no Jornal em Tempo. O Emerson Santos está onde? Me conta aí. Vamos mudar de assunto aqui, vamos trazer uma coisa bem legal, porque o Emerson Santos sempre traz aqui a super dica para a gente lá no Minuto Oferta e ela está lá na Zona Sul, no Japiim, e traz para a gente o Minuto Oferta de hoje. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Gente, eu estou aqui na Casa das Correias, essa loja maravilhosa aqui no Japiim. Olha o tamanho dessa loja, onde você vai encontrar tudo. Eu falei tudo o que você precisa em decoração, utilidades do lar também, construção. Aquilo que você precisa, você encontra aqui. Agora, se você é como eu, apaixonado por iluminárias, olha só o que nós temos aqui para você, nosso telespectador. Principalmente esse lançamento aqui. O José Augusto vai falar para a gente desse lançamento. Isso é um aluminário em fibra de carbono, tá? É fibra de carbono gigante. E ela serve mais para decoração, né? Você que tem uma sala, uma sala de jantar, né? E fica muito bonito na sua sala. E um presentão também, né? Você presente... 11 horas e 25 minutos, olha aqui, vocês me pegaram no flagra. Fecha aqui na minha cara aqui, ô Tony. Fecha aqui, fecha aqui. Isso. Vocês me pegaram no flagra. É dia de quê? É dia de minuto, ó. Tá bom, já pode melhorar um pouco esse zoom. Vai, afasta, afasta. Não era para fechar tanto também, então não precisa nem brincar, Tony. Você leva tudo a sério. Olha, o Emerson Santos está lá na Casa das Correias. Voltou o sinal, voltou o Emerson. Coloca o Emerson para mim. A Casa das Correias, que é igual a Fênix, né? A Casa das Correias é igual a Fênix. Ela foi destelhada completamente no temporal, conseguiu recuperar a Casa das Correias. Ressurgiu muito maior, muito melhor. A Casa das Correias é um bom exemplo aqui de vitória na dificuldade. Ele está lá na Casa das Correias. Daqui a pouco a gente tenta restabelecer o sinal com o Emerson Santos, que ele está trazendo para a gente as novidades e as super dicas e descontos da Casa das Correias. Então, aproveite você que tem do outro lado, está precisando comprar alguma coisa para a sua casa, corre lá na Casa das Correias. 11 horas e 26 minutos. O que é, diretor, agora? Posso fazer? Voltou o Emerson? Ah, o Emerson voltou, Emerson. Vai lá, Emerson. Estou de volta, Márcia. E esse setor aqui, olha que coisa linda. Essa cor é a cor do momento, né? Rosé. Olha que coisas lindas, peças lindas, exclusivas, que para você ter na sua casa, no banheiro, na cozinha. É só você dar uma passadinha aqui. A Casa das Correias fica aqui no Japiim. Aí você tem uma ideia. Meu Deus, deve ser muito caro. Olha, esqueça isso. Menor preço da cidade, facilidade no pagamento. Tudo isso você encontra aqui. Tem um setor aqui de torneiras, aí para o seu banheiro, para a cozinha. Olha só esse mundo de torneiras. E tem uma peça mais linda do que a outra. Olha essa peça que linda. Olha a peça que linda. Você que está reformando o seu apartamento, a sua casa, o seu banheiro. Não deixe de aproveitar e vir aqui na Casa das Correias, que fica no Japiim, para você conhecer. É uma mega loja, onde você vai encontrar tudo. Eu falei tudo que você precisa em um só lugar. Utilidades do lá também você encontra aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Você que é telespectador do programa da comunidade, você que está me assistindo agora, você e toda a sua família, eu te faço um convite para você vir fazer as suas compras. Melhor lugar, bom atendimento, facilidade no pagamento. Eu estou aqui. E olha só esses conjuntos, que lindos. Eu tenho certeza absoluta que você está se apaixonando e você precisa ter, né? Precinho mais barato de Manaus, com a facilidade. Você sabe que você encontra aqui. Você sabe que essas dicas, todos os dias que damos aqui no Minuto Oferta, são dicas maravilhosas, dicas que eu mesmo compro, aproveito e economizo. Então, não perca tempo nem dinheiro. Sabe a loja certa, onde você vai comprar aquilo que você precisa para a sua casa? Casa das Correias, aqui no Japiim. Tem no Japiim, tem na Cidade Nova e também no centro de Manaus. Eu tenho certeza absoluta, você vindo aqui vai dizer, o Emerson estava certo, o Emerson estava correto, porque aqui é o melhor lugar. Volto contigo nos estúdios, Márcia Lasmar. Obrigada, obrigada. Olha, deixa eu mandar um beijo aqui no Tony. Deixa eu mandar um beijo para a Vitória. A Vitória está mandando um beijo para a mãe dela, para a Carla. E elas estão mandando um beijo pelo nosso WhatsApp. Vitória, beijo dado para a Carla. E o Júnior do Terra Nova, além de mandar um beijo, também disse que meu cabelo está bonito hoje, que gostou do meu cabelo, da cor. Obrigada, viu, Júnior? Deixa eu aproveitar, então, para mandar um beijo também para o Michael, que é amigo do Marcelo, aqui da nossa produção. Um grande beijo, Michael. Mandei um beijo para ti, gravadinho. E para a Dona Elzira, que é a mãe do Ganda, nosso diretor comercial aqui. E eu fiz um vídeo para a Dona Elzira. Um grande beijo para a senhora, tá? Só mais um beijo para a Grazi, irmã da Natália, que ela disse que toda vez é para pedir o beijo e sempre esquece. Um grande beijo. Beijos dados, missão cumprida. 11 horas e 29 minutos, tá na hora do Segredo do Cofre. Você viu que ontem o Emerson Santos foi fazer a festa lá na Marechal Deodoro, levou o nosso cofre, que já estava ameaçado de ser aberto, desde a semana anterior, onde ele esteve lá na Feira do Produtor. E quem desvendou o segredo do cofre foi o João, e o João vai ter que me explicar como é que ele conseguiu fazer isso. Tudo bom, João? Tudo bom. Estava ontem no centro de bobeira, mas foi... Olha lá para frente. Vem mais para perto de mim. Isso, que está todo mundo cheiroso aqui. Fala no microfone. Antes de mais nada, manda um beijo para todo mundo lá da Marechal, que deve estar te assistindo. Um beijo para a galera da Marechal, que está me assistindo aí. Estamos juntos, tá? É só um pouquinho que isso, pronto. Beleza? Aquele abraço. Tu não fica chamando o pessoal lá para bater com o dedo? Então pronto. Porque eu estou nervoso. Ah, não fica nervoso não, que é a mesma coisa que tu faz lá. Me conta, como é que foi isso aí? Rapaz, eu vi aquela aglomeração de gente lá e eu tinha acabado de sair da galeria, né? Você está comprando imagens aí, viu, minha gente? Aí eu peguei e fui lá. Eu vi pedido o rapaz para eu participar da brincadeira e acabei participando, né? Não custava nada tentar. Como foi que você descobriu os números? Cada número que eu citei tinha um significado e ele me deu uma dica, né? Que eram dois números ímpares e um pá e um ímpar. E qual é o significado dos números que você escolheu? O número 3 é um jogo que eu faço 3 e 7, que ele sempre falta isso para mim ganhar, esse jogo. E ele passa todo domingo. Aí eu botei esses dois, né? O número 4 é o mês que a gente... é o mês mais fácil para conseguir trabalhar na Marechal Del Toro. Mentira! É, porque janeiro, fevereiro e março não dá para ninguém. É sério? É, aí quando é final de ano eles mandam... eles deletam, né? Demitem todo mundo. Aí quando é no mês 4, começa a contratar de novo. E o número 9 foi o último mês que... foi o... os últimos meses que eu trabalhei. Foram 9 meses, né? Então cada um número tinha... Ah, então você trabalhou 9 meses seguidos, que foi a última vez que você trabalhou de carteira assinada. Sim, aí cada um número tinha significado. Aí o número 4 é porque é o mês mais fácil de trabalhar lá na Marechal, no centro da cidade. O número 3 e o número 7 é o número que você participa de um sorteio todo domingo. Não diga jogo, é sorteio, tá? Sorteio. Sorteio todo domingo. E você sempre quando compra lá os certificados lá, você compra com esses números lá presentes. Sim. É mesmo, né, João? Então digita para mim de novo aqui o número. Vamos embora ver se deu certo esse negócio. E essa ordem? Como é que ficou essa ordem? Por que tu escolheu essa ordem? 3, 7, 4 e 9. Clica aí no número, na estrelinha. É. É, abriu mesmo, olha. E por que essa ordem? É a sequência que ele deu, a dica que ele deu. Dois números ímpares, um pá e um ímpar. Tá certo. Tá aqui mil reais, milão. Tá aqui dentro o dinheiro. Eita, tá aqui o dinheiro. Vamos contar esse dinheiro. Vamos contar esse dinheiro. Presta atenção, programa agora, mostrando aqui tudo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Continua contando comigo. Nove e dez. Mil reais. Sempre quis fazer isso, porque eu me lembro do patrão. Silvio. Beijo, Silvio. Sempre quis fazer isso. Olha, tá aqui milão pra você. Você não tá trabalhando com carteira assinada? Põe o microfone na volta. No momento não, eu tô desempregado. Mas, levanta um pouquinho mais o microfone. Tô com um mês que saí de uma empresa, né? Como eu falei, a última empresa. Mas, eu faço uns bicos por fora. À noite eu canto numa banda de forró e... Às vezes eu vou pro centro mesmo. Trabalho na Marichal Deodoro, como vendedor ambiente. Você faz o quê? A última vez que você teve carteira assinada, você trabalhava como o quê? Como vendedor externo. Ele mostrou lá nas imagens, acho que ele consegue pegar. Conseguiu as imagens aí, mostrou como vendedor externo. Então tá aqui João, cara com todo o significado da vida. Tem os números e não é à toa que ele tem os números, não. Ele sabe os números que ele escolhe. E escolheu os números com todo o significado da vida. Agora isso dá uma matéria, viu? Todo mês 4 é o mês que você consegue emprego na Marichal. Trabalha muito tempo no centro, João? Acho que uns 3 anos já. 3 anos e sempre foi assim. É o mês 4 que é o mês. Mês 4 é o melhor mês. Gente do céu. Parabéns, viu, João? Obrigado. Parabéns e continuam assistindo o nosso programa, tá? Sempre, só o agora, né? E você pode ver aquele outro lá, tá? Mas assiste só agora durante a semana. 11 horas e 34 minutos. Tá aqui o nosso cofre fechado. E vitorioso foi o João que levou pra casa. Que levou pra casa... Que levou pra casa os mil reais aqui comigo. E olha, deixa eu dizer uma coisa pra você que tem do outro lado. Você quer aprender uma nova profissão? E gosta de cuidar das pessoas? Então, presta atenção nessa super dica da Patrícia de Paula. Essa dica é pra você que não levou os mil reais pra casa e tá sem trabalho. Se liga. A Prefeitura de Manaus abre inscrições para o curso de cuidador de idoso a partir do dia 18 até o dia 20 de fevereiro. E o primeiro processo seletivo será feito pelo site da Fundação Doutor Thomas. Você pode acompanhar tudo. Ao todo, 480 pessoas podem se inscrever. Mas apenas 160 é que poderão fazer esse curso. E você acompanha o resultado final no dia 20 de março, também pelo site da Fundação Doutor Thomas. Volto com você no estúdio. Obrigada, Patrícia de Paula. Não é todo mundo que consegue trabalhar com idoso. Tem que ter perfil. Mas você tem que entender que cada trabalho escolhido é uma missão. Se eu tô hoje aqui no programa, apresentando agora, todos os dias eu encaro isso aqui como uma missão. É por isso que a gente tem muito cuidado com o que diz. Tenta sempre ser positiva. Tenta dizer palavras que influenciam as pessoas positivamente. O Ivan também tem a missão dele de me dirigir, de dirigir todas as equipes. e influenciar positivamente as pessoas. Então, ser cuidador de idoso é uma missão. E é uma missão muito nobre. É uma profissão muito nobre. Diria até que mais nobre do que a profissão que eu exerço todos os dias. Porque você cuidar de uma pessoa e ter uma pessoa sob os seus cuidados é muito importante. E é imprecisivo que você tenha coração. Um coração enorme. 11 horas e 36 minutos. Você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade. Olha, tá chegando a hora do almoço. A Ed já tá aqui, olha, na minha lateral aqui, preparando o prato de hoje do Ed Saboratural. Mas tem notícia triste, viu, com relação à comida aí. A Petrobras anunciou um novo reajuste no valor do gás de cozinha. Agora, a botija de 13 quilos pode chegar a custar 80 reais. Como é que vive com salário mínimo nessas condições? Coloca no ar pra mim a reportagem. O gás de cozinha é um item indispensável em um restaurante. Essa churrascaria localizada no bairro Nossa Senhora das Graças usa, em média, 15 botijas por mês. A gente já tem mais essa preocupação, pra não aumentar o preço da comida, né, vem mais essa preocupação com o preço do aumento do gás, né? Complicado. É, Antônio, não tem pra onde correr. Esse aumento vai ficar entre 0,5 a 1,4%. Falando em números, esse gás de cozinha aqui de 13 quilos, que custa em média de 73 a 75 reais, agora vai passar a custar de 78 a 80 reais. O Fernando é o representante das revendedoras de gás do Amazonas. E pra ele, não é só o consumidor final que perde com esse aumento. Quando o consumidor liga pra nossa revenda e pede um gás, ele vê que aumentou, ele acha que nós que aumentamos, o revendedor, e não é nós. Então, nós estamos sempre fazendo reivindicações, estamos pedindo apoio da população, que é a maior interessada, né, a maior beneficiada em relação a isso. E eu acho que a população deveria participar mais, junto com nós, revendedores, pra quando nós fizéssemos essas reivindicações, elas também, a população tá ciente dessa questão. Essa revendedora vende, em média, 20 botijas por dia. Com o aumento, a expectativa é de queda nas vendas. Esse aumento aí, que a Petrobras já anunciou o reajuste, a tendência é a gente passar esse reajuste pro consumidor. E com isso, as nossas vendas, ela cai bastante. É, se não tem como escapar do aumento, o jeito é economizar. 11 horas e 38 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa, por falar em gás de cozinha, eu quero fazer uma pergunta aqui pra pessoa que está aqui comigo, que é a Ed. Tudo bom, Ed? Hoje é quarta, tudo bem? Oi, Márcia, bom dia! Bom dia! Ed, quantas botijas de gás você gasta, você consome lá no restaurante? Então, em média, eu uso quatro por semana. Quatro botijas por semana. Em média, depende, né, do movimento. Então, se tiver um movimento mais intenso, é cinco a seis botijas por semana. Cinco a seis botijas por semana. Tá caro, né, Ed? Tá caro, muito caro, gente. Vamos abaixar esse gás. Vamos agora abaixar o valor desse gás, porque não tem condições. Tá muito caro. E esse vai... E como é que é que vai ser? Esse valor vai chegar no consumidor? Quanto é que tu já tá pagando agora? Quanto tá pagando agora na botija? Entre 80, já tem 80. Já tá pagando 80 reais. Um ou outro que vende um pouquinho mais em conta. Dependendo de... Você compra sempre tudo. Isso, isso. Ela já tá pagando 80 reais. Já tá pagando 80 reais. Foi ontem o anúncio do aumento, né? E a Ed já compra 80 reais. Ou seja, já tem vendas, né, distribuidoras que já estão praticando esse preço. Já estão praticando. Um ou outro que dá um desconto por a gente comprar sempre, né? Mas é muito ruim mesmo. Eu já posso comer, ainda não, né? Não, daqui a pouquinho, né? Vamos fazer, gente. Bom dia, né? Vamos fazer essa receitinha, viu? É um pão de cebola, mas eu trouxe ele em formato aqui de pizza, massa. Ah, isso aqui é um pão? É um pão, uma massa de pão, só que você, pra rechear, né? Você pode colocar aí uma cebola, azeitona e eu fiz ele em formato de pizza e é super simples de fazer, bem fácil e super saudável com todos os ingredientes acessíveis que você pode ter em casa. Então, fica ligado, porque daqui a pouco a gente vai trazer essa super receita pra você que tá aí do outro lado. Me dá isso pra cá, que isso é meu que eu trouxe pra ti, Ed. 11 horas e 40 minutos, daqui a pouco a gente vai fazer, vai aprender a fazer um pan pizza. Esse aqui é o nome da receita, né? Que é uma pizza de pão, uma massa saborosa, porque a Ed não passa batida, a Ed não faz aquela coisa trivial, aquilo que é normal, comum. Não, ela tem que caprichar e sempre coloca um segredinho, né, Ed? Sim, é que tem que ter segredinho. O Robson, toda vez que eu vou fazer a vitaminada pro Robson, eu tenho que botar um segredo, porque se eu disser, ele não vai comer, ele não vai tomar a vitaminada. Ele, por ele, ele come a vitaminada só com banana e leite, aí eu tenho que botar uma aveia, põe alguma coisa lá pra poder ficar com vitamina, né? Sim. Aí eu falo, amor, come aqui essa vitaminada, mas tá com segredinho, sempre dá um segredinho pra ele. E aqui também, sempre traga um segredinho, viu, pra vocês fazerem em casa aí e fica tudo delicioso. Tá ótimo. 11 horas e 40 minutos, onde é que fica o restaurante? Fica lá no Maripiranga, né? Vem me da Maripiranga, número 54, chegando ao Bolevar, ali pertinho da Beni, matérias de construção, super localizado. A gente funciona de domingo a sexta lá e aí você pode estar comendo as delícias do Ed Sabor Natural. Pois é. Ainda bem que lá na Ed tinha água lá quando tu saiu de lá, né, Ed? Sim. Tinha, graças a Deus, né? Na Zona Leste, não. Hoje não teve água na Zona Leste porque teve uma... teve que ser feito... não terá água na Zona Leste porque nem Zona Leste nem Zona Norte, viu? Quem vai trazer os detalhes dessa história pra gente é a Gabi, Gabriela Moreno. Isso mesmo, os moradores das zonas Norte e Leste vão ficar sem o abastecimento de água a partir da noite de hoje até às 8 horas da manhã desta quinta-feira. A medida acontece devido à substituição das válvulas de entrada e saída na ponta da laje. Para mais informações sobre os bairros que vão ficar sem água, é só acessar o site aguasdemanaus.com.br. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Gabriela Moreno. Tem bazar no fim de semana? Tem. Vem pra cá, Angélica. Vem pra cá, Josane. Josaná. E eu ainda falei, é na, é o Ené, é na. Tudo bom, Josana? Como vai? Tudo bom, Angélica? Me conta como é que vai ser o bazar. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui, né, no Em Tempo. O bazar vai ocorrer esse final de semana. A gente gostaria de estar convidando a todos pra participar. Vai ser lá no centro de convenções do Manaus Plaza Shopping. É, dia 7, dia 8, dia 11 às 20. Dia 8, dia 9, dia 11 às 21. E nós teremos várias atrações. São mais de 60 estandes, descontos de até 70%, área kids, área gourmet. Vamos ter muitas outras atrações que a coordenadora do nosso evento aqui vai estar apresentando mais. Tudo bom, Angélica? Muito bom, prazer. Então, a gente tá com vários segmentos, como a Josana já explicou, várias promoções. São produtos de até 70% de desconto. Descontos reais. Descontos mesmo. Porque a gente sempre fala de bazar e quando chega lá, não, mas aí a gente já encontra isso aqui na promoção lá, num dia que tá de fim de semana, por exemplo. Não, os descontos são reais mesmo. São reais e é uma programação muito, muito diferente. Porque no bazar você tem a área kids pra você levar a sua família, as crianças, né, no caso, pra ficar lá no espaço. Tem comida. Tem a área gourmet, tem tacacá, tem buffet, coisas muito variadas. A pessoa não pergunta pela roupa, mas me dá comida que a pessoa vai, né? E o nosso espaço, ele é amplo, ele é bem estruturado, uma segurança maravilhosa, estacionamento coberto. Então, assim, é tudo familiar. Localizado, 1.200 vagas, muito bem localizado, com a entrada ali pela Djalma e pelo Vera Alves. Então, esperamos todos vocês lá conosco. E para o ano, ainda estamos pensando, vamos verificar a possibilidade de fazer outras edições, né? Durante esse ano. Isso, nós fizemos agora no passado. Como deu certo, a gente vai se programar pra estar fazendo até o final do ano outras edições também. Qual foi o último bazar que teve lá? Foi o bazar de Natal. Foi o bazar de Natal? Foi. Foi em dezembro. Acho que a gente estava passando pelo bazar quando a gente teve um outro evento lá do cabine. Foi nessa época, não foi, Ivã? Foi. Acho que foi nessa época. A gente passou lá, a Julieta Câmara estava lá, uma amigona, coisa mais linda. Posso mandar um beijo pra Julieta Câmara? Pode. Ela é a que está autorizando aqui, viu? Jujuba! Jujuba, um beijo pra Jujuba. Jujuba é maravilhoso. Jujuba é maravilhoso. Ela já está brigando comigo agora. Já está brigando. Dá um oi, Ivanda, aí, pras meninas. E, é, convida todo mundo, Josane, pra ir lá, dia 8 e 9. Então, aguardamos vocês, será no dia 8 e no dia 9, nesse final de semana, de 11 às 21, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping. Fica no terceiro andar, temos uma estrutura maravilhosa pra receber você. E como nós falamos, tem uma área Kids pro entretenimento das crianças, pra ficarem bem à vontade, pra comprarem muito todas as promoções que estarão disponíveis. E, gente, o que sabe que é mais legal do bazar, claro, além dos descontos, além da variedade, além de agradar todos os gostos, são as novidades na área gourmet. Porque eu me lembro que no bazar que a gente passou lá, a gente esteve lá, né, tinha tanta coisa gostosa nessa área gourmet, parece que as coisas mais inusitadas, que a gente nem sabe que tem, nem onde encontrar, a gente encontra no bazar. Obrigada, viu, Angélica? Imagina, a gente que agradece a oportunidade. A gente que agradece. Muito obrigada. Fiquem à vontade, podem vir sempre, tá? Ainda mais fazendo destaque de desconto, a gente adora desconto. 11 horas e 45 minutos, vou convidar as meninas pra ficarem aqui comigo, pra gente ir pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Tchau. 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 Tchau.